Eu tenho uma cesta vazia, uma cesta para frutas Vamos encher essa cesta de frutas Lá está a massa vermelha, a massa é vermelha Busquemos frutas enquanto caminhamos Lá está a banana, deliciosa banana Maçã e banana na minha cesta de frutas Lá está a laranja, deliciosa laranja Laranja, banana e maçã na minha cesta Lá estão as uvas roxas, deliciosas uvas Uvas, laranja, banana e maçã na minha cesta de frutas Lá está a pitaia, rosa é a pitaia Pitaia, uva, laranja, banana e maçã na minha linda cesta Uau! Uma cesta cheia de frutas! Parece bom! Tenho uma cesta de frutas, deliciosas frutas Tantas frutas eu tenho na minha cesta Maçã, banana, laranja, uvas e taia Oi! Eu sou o Kent e eu estou no Jardim Mágico das Frutas Você vem comigo explorar o Jardim das Frutas? Sim? Então vamos! Uau! Maçãs! São brilhantes, lindas e vermelhas! Comer maçã evita ir ao doutor Coma maçã, por favor Comer maçã evita ir ao doutor Coma e vá brincar Maçãs! Qual a próxima? Laranja! Laranjas, laranjas caem da árvore Laranjas, laranjas, laranjas são Seu sabor, seu dulçor, perfeita são Tem muitos tamanhos, grandes ou não Laranja! Incrível! O próximo é banana! Banana, banana, é muito gostosa Amarela, saborosa, fruta deliciosa Te deixa esperto, te deixa são Se gostas de bananas, cante e junta essa canção Uau! Que gostoso! O que mais você quer? Morango? Certeza? Então vamos nos encontrar! Morango, morango, onde estás? Estou aqui, estou aqui Como estás? Uau! Morango, morango, estás delicioso Com sorvete, geleia, milkshake é bem gostoso Morangos são meus favoritos Morangos são meus favoritos Vamos ver as frutas que coletei na minha cesta Maçã, laranja, banana, morango Gostoso! Gostoso! Espero que tenha gostado de todas as frutas Continue assistindo Quente o elefante Até mais! Tchau! Gostoso! Gostoso! Ah! 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 Uh-oh! No! No! C Ovas! Yay! Uh-uh! Uh-uh! No! C Maçã! Yay! Ha! Uh-oh! No! Hmm-mm-mm-mm-mm! Si! Mirtilos! Yay! E aí E aí Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 C Manga Yay! Uh-uh No C Laranja Yay! Caminhão Carro Caminhão de sorvete Carro de polícia Caminhão de bombeiros Olá! Qual é a cor da maçã? Essa eu sei! Vermelha Acertei Lucas Qual é a cor da manga? Hum... Essa eu também sei! Amarela Minha vez Minha vez de novo! Qual a cor da pera? Hum... Essa... Ah não! Não é não! Vou tentar de novo! Vou tentar de novo! Essa... Acertei! Verde! Lucas! Eu vou de novo! Qual é a cor da laranja? Laranja! Essa eu também sei! Hum... Essa... Essa... Não é... Ah não! Vou tentar outra vez! Então é essa! Uhul! Você acertou, Lucas! Rocha! Agora sou eu de novo! Qual é a cor do kiwi? Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! É essa! Aê! Marrom! Acertei! Êê! Até mais! Tchau! Olá! Eu sou o Kent! Eu estou em um barco! Acabamos de chegar numa ilha do tesouro! Vamos encontrar o tesouro! Ué! Aqui não tem nada! Onde será que o baú está? Ei! Tem uma garrafa! Dentro dela tem uma mensagem! Vamos ler o que está escrito! Desenhe uma fruta! Oh! Está dizendo para desenhar uma fruta! Qual eu devo desenhar? Acho que essa aqui! Que fruta eu desenhei! Você consegue adivinhar? Isso! É uma... Maçã! Hum! Hum! Deliciosa! Vamos desenhar outra fruta! Qual eu desenhei desta vez? É uma pera! Hum! Vamos desenhar mais uma! godoso... Hum! Qual o nome desta fruta? Banana! Hum! 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 Lembre-se, crianças, frutas são alimentos saudáveis! Até a próxima! Tchau! Inscreva-se para assistir outros episódios! Yey!